Música Andei muitos anos no mundo perdido Sempre provocando a ira de Deus E alguns boletos que os crentes me davam Eu não aceitava, eu era um ateu Digo a verdade, não tinha desejo De ir à igreja para assistir Meus companheiros que andavam comigo E o inimigo não deixava eu ir Música Mais um certo dia entrei numa igreja E aquele culto era de oração O pastor orava com tanto fervor Eu sentia um gozo no meu coração Hoje sou um crente e sinto alegria No Brasil inteiro vivo a cantar Pra os companheiros eu falo a verdade E se o mundo prestasse eu ficava lá Música